Jericoacoara é um destino encantador aqui no Ceará, que tem praias lindas, tem lagoas para você relaxar, tem muita comida boa. E pensando em quem está querendo conhecer esse cantinho aqui do nosso Brasil, a gente vai explicar nesse vídeo aqui onde fica Jericoacoara e qual o melhor jeito de chegar aqui. Será que é melhor vir de ônibus, de carro, de avião ou de transfer? É isso que você vai descobrir junto com a gente nesse vídeo, então vamos lá! Jericoacoara é uma vila charmosa que faz parte do município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. Ela está a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, no litoral oeste do estado, e a 580 quilômetros de São Luís, no Maranhão. A vila fica dentro do Parque Nacional de Jericoacoara e por isso é preciso pagar uma taxa para visitação. É um lugar cheio de belezas e bastante popular entre aqueles viajantes que amam uma praia ou um bom banho de lagoa. Se você quiser saber mais sobre o que fazer em Jericoacoara, a gente já fez um vídeo no canal explorando as principais atrações da região. Link aí no card e na descrição. O melhor jeito de chegar em Jericoacoara, sem dúvida, é indo direto de avião para o aeroporto de Jericoacoara. E tem voos diretos saindo de Campinas, de Guarulhos, de Belo Horizonte, de Fortaleza e também de Parnaíba, lá no Piauí. Claro que se você não mora em nenhuma dessas cidades, não está perto de nenhuma delas, vai ter que fazer conexão em algum desses lugares. E às vezes a diferença de preço de um voo direto para Jericoacoara é tão pequena que nem compensa você ir para algum destino próximo, ali como Fortaleza, e depois ter que levar ali várias horas ali por terra até chegar lá. Eu aqui no caso estou saindo de Curitiba, rumo a Fortaleza, para poder mostrar aqui no vídeo como que é ir de Fortaleza de ônibus para Jericoacoara. Mas nem era a melhor opção aqui no meu caso, porque a diferença de preço da passagem era aí uns R$ 50. E da mesma forma eu vou ter que sair aqui de Curitiba e fazer uma conexão em São Paulo para seguir para Fortaleza. Já poderia ser ali uma conexão para Jericoacoara e ficar muito mais prático. Mas claro que nem sempre tem preços bons aí, acessíveis nesses voos diretos, então é bom aí saber quais são as outras alternativas. E quem tem um aplicativo do Melhores Destinos leva uma boa vantagem aí. Porque a gente está sempre avisando quando tem promoções de passagem até o aeroporto de Jericoacoara. Então se você não tem aí no aplicativo, baixa ele e já ativa as notificações para saber quando tem passagem boa, como essa aqui que eu comprei saindo de Porto Alegre e indo até Jericoacoara com uma breve escala lá em Guarulhos. Bem melhor que o rolê que o senhor não está fazendo, né? Pois é, Jéssica, eu ainda cheguei aqui em Congonhas, acabei perdendo a conexão para Fortaleza. Eles conseguiram remarcar só para um voo que saiu daqui 5 horas. Então eu vou chegar lá de madrugada ainda. Cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos para a minha conexão. Eu vou esperar uma horinha mais ou menos para o próximo voo. Também dá para fazer um lanchinho. E daí Jeri, lá vou eu! Cheguei tarde aqui em Fortaleza, agora já são 2 da manhã e esse horário não tem mais ônibus para Jericoacoara. Então eu vou ter que dormir por aqui e ir pegar o ônibus amanhã de manhã. Cheguei em Jericoacoara, gente. E o aeroporto aqui, ele é pequenininho, mas bem charmoso também. Tem várias fotografias de belezas naturais da região inspiradas pelas paredes para já ir inspirando a gente. E agora tem que pegar um transfer até a vila de Jericoacoara, dá uns 30 quilômetros mais ou menos. Eu já tinha feito a reserva antecipadamente, mas dá para pegar aqui também na porta do aeroporto. Tem vários taxistas oferecendo seu serviço por aqui. O preço gira em torno de R$ 75 a R$ 100 no veículo compartilhado por pessoa. Ou então cerca de R$ 250 no veículo privativo. Lembrando que eu não estou ainda na alta temporada, mas para o final do ano deve ficar mais caro. Fui dormir num hotel e já estou de volta aqui no aeroporto de Fortaleza para pegar o ônibus da Expresso Guanabara que vai lá para Jericoacoara. Rimou, mas é isso mesmo. Bom, eu vou aqui de ônibus leito e a passagem custou R$ 145,00. Tem também a opção de ir no ônibus executivo que custa em torno de R$ 108,00. E eu vi que eles fazem promoções sempre aqui da parte do leito aí de última hora, então tem valores mais baixos também. Quando eu fiz a viagem era possível embarcar no aeroporto, mas agora o ônibus só sai da rodoviária de Fortaleza ou da Avenida Beira Mar em frente ao Hotel Oasis Atlântico. Mas precisa escolher o ponto de saída na hora de comprar a passagem, seja pelo site da Expresso Guanabara ou via buscadores como a ClickBus. Nas duas classes o ônibus oferece ar-condicionado e água mineral. A poltrona leito reclina bastante, mas não é do tipo cama. Tem tela de entretenimento, no entanto a minha estava quebrada. Também havia tomada USB, mas a minha não estava funcionando. E também oferecem Wi-Fi, que funciona basicamente onde tem sinal do celular. Então usar os próprios dados dá praticamente no mesmo. O trajeto de ônibus de Fortaleza até Jiricuacuara leva em torno de 7 horas e atualmente há 3 horários diários nos dois sentidos. No meio do caminho, faltando 3 horas para chegar, uma paradinha aqui num restaurante para quem quiser ir no banheiro, almoçar. Ainda é meio cedo, são 10h30 da manhã e eu trouxe lanche, então não vou comer nada. Mas vou aproveitar aqui um cantinho que eles têm aqui especial para quem quer carregar o celular. Dá uma carguinha rápida aqui, já que a tomada do ônibus não está funcionando. Então eu cheguei no hotel, levou mais ou menos uma hora para vir até aqui. O transfer deixa na porta do hotel mesmo. E o aeroporto não fica longe da vila de Jiricuacuara, mas como vocês puderam ver, boa parte do percurso é na areia, então tem que andar devagarzinho, não tem como fugir mesmo. Bom, depois de 6h30 eu cheguei aqui em Jiricuacuara e quando a gente ficou para a passagem de Fortaleza até Jiricuacuara, desce aqui e aí pega uma caminhonete para chegar até a vila, porque o ônibus não chega até lá. Só que enquanto eu fui pagar aqui a minha taxa de turismo, que é obrigatória para quem visita Jiricuacuara, o carro acabou já saindo e me deixou aqui, mas já está voltando a me buscar. Finalmente cheguei em Jiricuacuara e já estou instalado aqui na primeira pousada que eu vou ficar. Eu achei bem tranquilo vir de ônibus, o ônibus assim não é novo, mas é bem confortável, só que é uma viagem longa, eu saí 7h da manhã de Fortaleza e cheguei aqui 3h30 da tarde. Então você tem que considerar que você vai levar praticamente um dia para chegar aqui e se via por terra, mas realmente vale a pena aí se você não conseguir um bom preço de um voo direto para Jiricuacuara, Outra opção seria vir para Jiricuacuara de carro, mas não é muito prático. Primeiro porque as estradas aqui do Parque Nacional são bem ruinzinhas, de areia, então é fácil ficar atolado, principalmente se você não tem experiência. Segundo porque não dá para circular de carro na vila de Jiricuacuara, é proibido, só os carros credenciados podem passar ali pelas ruazinhas estreitas, então você vai ter que deixar o carro em um estacionamento aqui na entrada da cidade, como esse daqui, e a diária vai custar aí a partir de R$ 40,00. Um carro comum também não vai ser muito útil para fazer os passeios por aqui, porque ele vai ficar atolado na areia, as estradas são bem precárias, e mesmo que seja um veículo 4x4, você vai ter que contratar um guia credenciado para dirigir para você. O que algumas pessoas fazem é vir de carro até Preá ou até Jiricuacuara, que são estradas asfaltadas, tudo tranquilo, deixa o carro estacionado lá, paga mais barato até na diária, e aí faz os passeios a partir de lá mesmo, fica hospedado nesses lugares, ou aí paga um transfer só para vir até aqui em Jiricuacuara, e aí fica como base aqui para sair para os passeios. Nossa viagem aqui por Jiri, infelizmente, está chegando ao fim, e agora a gente tem que se separar de novo. A Jéssica vai pegar um transfer para Fortaleza, para mostrar como que é esse transporte aí, os custos, né, e eu vou fazer o caminho inverso que ela fez, agora eu vou dar uma mata aqui, pegar o avião aqui em Jiri, direto para São Paulo, e aí fazer a conexão para Curitiba. Está fácil a vida dele. É isso aí, um se lasca na vinda e outro se lasca na volta. Paguei R$80 pelo transfer compartilhado ali com mais quatro pessoas, e a viagem até aqui no aeroporto de Jiri durou aí uns 40 minutos. Bom, chegando aqui no aeroporto, agora eu nem vou precisar passar ali pelo balcão da companhia aérea, porque eu já fiz o check-in online e não tenho bagagem para despachar, então eu vou direto ali para a sala de embarque. Depois de três horas e quinze de voo, cheguei em Guarulhos para fazer a conexão para Curitiba, com uma espera bem curta de uma hora. Bem mais prático do que o trajeto de ida via Fortaleza. Mas dessa vez, quem teve que encarar a estrada foi a Jéssica. Mas eu sou chique, hein, Sandro? Para ir até Fortaleza, peguei um transfer privativo. Como fui sozinha, o transporte ficou mais caro, R$750. Mas é possível encontrar também um transfer compartilhado na faixa dos R$200 por pessoa. A viagem dura de quatro horas e meia a cinco horas, mais rápido que o ônibus. Eu cheguei no aeroporto de Fortaleza e, a essa hora, o Sandro já deve estar em casa. Até a próxima! Cheguei sim, Jéssica. Acabei de desembarcar aqui em Curitiba e realmente foi muito mais prático vir direto pelo aeroporto de Jericoacoara sem ter que voltar para Fortaleza. Meus sentimentos. E agora a gente quer saber aí de você. Qual desse jeito você achou melhor aí para chegar e sair de Jericoacoara? Qual que vai ser a sua escolha? Conta para a gente aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal para mais dicas como essa. Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Obrigado por escolher! Obrigado.